Fala galera, beleza? Está querendo comprar uma impressora nova? Eu sei, no mundo ninguém gosta de nenhuma impressora, todo mundo fala mal de todas elas. Eu espero que esse vídeo esteja à altura das suas dúvidas, que consiga suprir as suas necessidades, se inscreve, ativa o sininho e deixe um comentário aí sobre um feedback de como eu posso melhorar. Eu vou explicar algumas questões aqui, espero que esse vídeo ajude realmente. Vamos lá, a primeira que eu recomendo é para quem imprime pouco. Ah, um estudante que vai fazer alguns trabalhos ou que vai imprimir algumas coisas para a faculdade, mas que não vai imprimir, por exemplo, uma postila de 200 páginas nessa impressora, porque o custo por cópia dela não é tão baixo. Ela é um excelente querpegalho para boletos, coisas assim, alguns trabalhos casuais. Ela não é recomendada para fazer mais de 100, 150 cópias por mês. Você pode fazer até 120, 130 cópias por mês, mas ela vai estar bem assim, já vai estar passando do limite dela, que é 100 cópias o recomendado. Mas é uma impressora que tem um preço justo e ela tem uma vantagem muito interessante. É super fácil de colocar um cartucho de segunda linha nela, ou de você recarregar o cartucho. Você já deve ter ouvido, ah, impressora HP é impossível de recarregar o cartucho, é muito pelo contrário. Essas impressoras aqui é tão fácil de recarregar o cartucho que você consegue comprar ele de segunda linha na Shopee por um terço do preço e vai funcionar perfeitamente. Como é que eu sei? Eu tenho uma dessas e eu testei ela, eu comprei cartuchos de segunda linha várias vezes, porque eu não vou ficar comprando cartucho original em momentos que eu preciso imprimir mais. Mas o cartucho original, se for extra largo, ele dura bastante. Então, como eu imprimo mais boletos e tal, também serve. A qualidade de impressão cai um pouco quando eu compro os cartuchos de segunda linha, mas para boletos e trabalhos de faculdade e escola, super tranquilo. Tem garantia de um ano, tá? E você consegue ter um custo-benefício bacana. Ela não tem Wi-Fi, tá? Essa é a questão dela. E essa promoção aqui, R$ 269,00, está vindo junto 500 folhas sulfite, um papel aqui da HP, né? A4. 500 folhas A4. Aí, as suas primeiras 500 cópias vão ser totalmente por conta da HP, tá? Só se a tinta acabar, aí você vai ter que comprar o cartucho novo. Provavelmente vai ter que comprar o cartucho para usar todo esse papel. E a segunda opção é a mesma impressora. Não tem muitas mudanças significativas, pela diferença que tem Wi-Fi. Está um pouco mais cara, 400 reais, ou seja, subiu bastante, 130 reais, a diferença entre uma e outra. Mas eu, por exemplo, gosto de ter Wi-Fi porque, cara, eu pego um boleto ali, já coloco na impressora, reconecta muito rápido. A conectividade das impressoras HP é excelente, até nessas mais baratas. E você consegue aí de boa, tranquilamente, conectar o seu celular e imprimir rapidamente. Então, bem tranquilo. E aqui nós temos uma opção para quem vai imprimir mais. Ah, eu vou imprimir bastante, tal. Quero começar um pequeno negócio, talvez. Ou vou fazer faculdade, vou imprimir muita coisa. Essa impressora aqui, com uma carga, ela faz até 4.800 cópias pretas. Claro que a capeta, a Epson, tá exagerando um pouco, né? Essa aqui é a Epson Echo Tank L121. Mas se eles dizem que ela faz 4.500, 4.800 cópias, vamos dizer aí que 3.800 cópias tranquilamente com uma carga. Você vai gastar aí papo de 100 reais se a gente jogar alto numa carga preta, né? Vai fazer 3.500 cópias com 100 reais. O custo por página é mínimo. São 3 centavos por página, se eu não me engano. Então, é bem barato de imprimir com essa impressora. Ela é uma impressora que tem o simples, tá? Não tem Wi-Fi e tal. Porém, qualidade de impressão aqui é magnífica. A Epson é muito boa em qualidade de impressão. Quem trabalha com artesanato, com produtos que tem que ter qualidade de imagem, sempre compra Eco Tank da Epson. Porque a qualidade de impressão é maior. E as tanques de tinta, elas têm uma questão bem interessante. Elas se sobressaem muito a qualquer outra impressão, a qualquer outra impressora, em questão de qualidade das cores. Então, as cores são muito mais vivas. O preto é mais preto, o vermelho é mais vermelho, o azul é mais azul. Não sei porquê. É o processo da forma que a impressão é gerada. Mas as Eco Tank têm cores muito mais bonitas. Definição varia. Vai ter impressoras, por exemplo, térmicas ou a laser que vão ter uma definição melhor. Porém, qualidade das cores, cores bonitas, a Eco Tank da Epson é excelente. E dificilmente vai ter uma coisa que ela não vai atender. Nesse preço, está excelente. É um produto que já vendeu muito, que você pode pesquisar, que tem boas avaliações. Vou deixar o link na descrição. E se você quiser, ah, eu preciso de Wi-Fi. Então, aqui nós temos a L1250. Tem a mesma qualidade de impressão e a mesma capacidade de impressão da L125, só que vem com Wi-Fi. E custa R$100, R$100 e poucos a mais. Muito boa. Cara, o preço está excelente, realmente. Vale muito a pena. A questão de Wi-Fi da Epson também é bom. A questão de impressão da Epson é muito boa. Então, não tem por que você não comprar. Se você ver as avaliações, as avaliações de quem tem produto Epson fala por si mesmo. Se você gosta muito da HP e você quer, daqui a pouco, uma impressora HP, que seja a Eco Tank, nós temos essa aqui da HP, que é a 517. Ela também vem com Wi-Fi. Um Wi-Fi de extrema velocidade. A HP tem isso, cara. O Wi-Fi da HP é muito bom, tá? E tem um aplicativo de impressão que é bom. Então, vale a pena também. Se eu tivesse que escolher entre Epson e HP, eu iria de Epson, porque eu acho a Epson com uma melhor qualidade de impressão e tal. Mas eu tenho HP e, cara, a conectividade Wi-Fi é muito boa e vale muito a pena. Ah, lembrando que as impressoras Epson, principalmente a L1250, se você cadastrar ela no site da Epson, você ganha dois anos de garantia, se eu não me engano. Não é garantia total, mas é garantia para certas peças. Então, cadastre sempre as suas impressoras Epson no site e também cadastre na HP. Cara, aqui nessa da HP, tá? Se você comprar uma da HP, cadastre no site da HP. Se você comprar da Epson, cadastre no site da Epson. Aqui a gente tem uma impressora bacana. O tanque de tinta, né? Sempre vai ter uma qualidade de cores boas. Essa tem boas avaliações comparadas às outras. Nem todas as impressoras tanque de tinta da HP são boas. Tem algumas que tem bastante reclamações, eu não recomendo. Mas essa aqui é uma que se salva. Tem uma boa qualidade. Vale bastante a pena. Vou deixar o link na descrição. Ficou com muitas dúvidas? Comenta aí o que você achou desse vídeo. Como eu posso melhorar? O que você gostaria de assistir no canal? Assistiu até o final? Comenta aí para mim saber. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto. Valeu e fui!